O corredor com sobrepeso tem algum jeito certo de correr? Essa questão do jeito certo é como eu gosto de falar no método Corrida Perfeita, como eu gosto de falar aqui quase toda segunda-feira. É uma questão de consciência, de ação e reação. Você correndo de um jeito acontece uma coisa com o seu corpo, você correndo de outro jeito acontece outra coisa com o seu corpo. Você tem um tipo de resposta a cada ação do seu movimento. Então, acaba que é a mesma forma de se correr, você vai ter uma corrida. Você estando com sobrepeso ou você estando com o peso certo. O que tem que se adequar, o que tem que se observar é como que essa pessoa com sobrepeso está correndo. Se ela como, da mesma forma, uma pessoa magra está correndo. Quais maneiras a gente pode trabalhar para sobrecarregar menos o organismo dele enquanto ele se move, enquanto ele corre. Então, isso tudo tem que ser analisado. Então, o jeito certo de correr? Pode haver um jeito certo, sim, no qual ele sobrecarrega menos o sistema dele. Da mesma forma como tem com uma pessoa mais magra. E aí E aí